Fala galera, cinéfilos na área. Dessa vez eu vou falar sobre a estreia de Darby, A Jovem Sensitiva, no Star Plus. Acabou de estrear, eu confesso que fiquei meio confuso, que eu achei que esse filme tinha ido para o cinema, e foi lançado no Hulu em dezembro nos Estados Unidos, e chegou no Star Plus esta semana. Eu conferi na estreia e vou comentar com vocês o que eu achei do filme. Só que antes vocês já sabem. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aqui, beleza? O longa tem direção de Silas Howard e é estrelado por Rielly Downs e Asher Angel. Asher Angel é o Bill Bedson lá do Shazam. É mesmo, é? E de que que se trata Darby, A Jovem Sensitiva? Lá fora é Darby and the Dead, Darby e os Mortos. Aqui é Darby, A Jovem Sensitiva. Enfim, ela é uma adolescente que sofreu um trauma, um acidente, ela sofreu um trauma. E a partir desse trauma, ela começa a se comunicar com os mortos. E como ela não tem sossego, o que ela decide fazer? Eu vou ajudar eles com os assuntos inacabados. A gente já viu isso em outros filmes. Então, até aí, nada original, certo? A maneira como a história é contada e como é desenvolvida. Isso eu achei legal. E ela vai ajudando esses mortos, esses espíritos, a terminarem seus assuntos e poderem descansar em paz. No elenco você ainda tem o Tony Danza, o Chosen Jacobs lá de It, a coisa, e a Auli Cravalho. O que eu posso falar é o seguinte, vocês viram o trailer, eu não vou falar spoiler, beleza? Enfim, ela é aquela menina que se destaca na escola, sabe? Eu não sei se destaca bem o termo. Ela não anda com a galera. Ela é meio que excluída, vamos dizer assim. Mas por gosto dela, né? Já que ela convive com os mortos, ela conversa com os mortos. Exatamente. Para que ela vai precisar dos vivos, certo? E acontece um acidente na escola, uma aluna morre, e cabe a ela ajudar esta amiga a fazer a passagem. Só que o que a amiga pede a ela é um tanto exagerado, ela se nega a fazer. E essa amiga, a Capri, que é a personagem da Auli Cravalho, se nega a deixar em paz, enquanto ela não resolveu o que ela tinha para resolver. E ela acha que é demais, que não vai fazer, então o espírito da menina começa a apurrinha a ela de todas as maneiras possíveis. Então o que você vai ver durante o filme é ela, vamos dizer, o personagem da Riele, que é a Darby, vamos dizer assim, florescendo, desenvolvendo o seu arco, porque ela tem um trauma, sabe? Ela teve uma perda, isso você vai ver durante o filme. E ela tem que trabalhar tudo isso, ao mesmo tempo em que ela ajuda os espíritos, né? A finalizar esses assuntos. E tem essa amiga, não amiga, de infância, que quer que ela faça o último desejo dela, e que para a Darby parece impossível, mas ela vai dar o jeito dela de realizar. O filme é 14 anos, ele não tem insinuação, não tem palavrão, eu acho que realmente é uma questão das mortes, mas não mostra, não tem nada explícito, tá? Então eu acredito que não tem nada de mais. 14 anos, pode ver tranquilo, beleza? Ele é uma comédia com drama adolescente, eu achei legalzinho, me lembrou muito um filme aí que a gente conhece, do Peter Jackson, lembra dos espíritos, como é que o Jim Fox? Então, esse filme tem um quê de espíritos? No final das contas, vale a pena? Vale para se distrair, é novidade, é exclusivo do Star Plus, você confere lá com seu filho adolescente, pré-adolescente, pode ver legal, eu achei a temática bacana, a trilha sonora até que legalzinha, o Asher Angel tem um papel legal, me surpreendeu, eu só conheço ele do Shazam, com o Billy Batson, aqui ele tem outro papel, bem diferente, sabe? Assim como o Tio Zen Jacob, o pessoal do It, que eu só tinha assistido o It com ele, o parte 1, tanto a parte 2 que ele aparece nos flashbacks, ele tem um papel legal, posso dizer até que tem uma reviravolta no final, eu não vou falar com qual personagem, mas eu posso dizer que tem, é um filme adolescente, de comédia com um pouco de drama, e tem uma pequena reviravolta no final, é legalzinho, vale a pena investir seu tempo aí assistindo, se tiver de bobeira em casa, que quiser ver uma paradinha sem compromisso, então confira Derby a Jovem Sensitiva, como eu sempre digo, essa é só a minha humilde opinião, agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final, assistiu o filme? Comenta comigo o que achou, curtiu o vídeo? Compartilha, eu fico por aqui, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!